Fala galera, bem vindos para mais um vídeo do nosso canal Brasil Jungos Hoje eu estou aqui novamente também com o Diogo E aí galera, que lindo Vocês estão um fã do Diogo também, toda hora vocês comentam aí falando do Diogo E ele está dando uma moral esses dias aí nos vídeos E hoje é o dia da gente soltar o dourado No vídeo anterior, se você não assistiu, assista A gente tirou o dourado aqui do aquário Olha como que a água está limpa Olha só a qualidade da água O Diogo chegou aqui e já elogiou a qualidade da água Porque realmente, trariou bastante Troquei o perlon, fiz uma tepiazinha leve Está top a água Então a gente vai pegar o dourado que está lá no meu terraço Beleza? Vamos levar lá para a granja E vamos soltar ele no açude, galera Estão mostrando para vocês esse passo a passo E umas dicas para vocês como transportar um peixe em segurança Então vocês acompanham aí hoje no canal Brasil Jungos Valeu! Aí galera, o Diogo está gravando para o canal dele também os peixinhos aí Quem diria, Diogo, agora tem canal Depois vou deixar o link do canal do Diogo na descrição Se quiser um pouco de comida Olha os bichos comendo aí Olha o meu dedo, olha o meu dedo, olha o meu dedo É Diogo, filmei só para o seu canal alimentação Para o meu faltou Não pode faltar não Olha o meu dedo Está faltando o trairão para pegar o dedo, né? Só estava vendo o Tocunaria atacar, né? Trairão para pegar o meu dedo não Olha aí Nossa! Só para embalar Quase, hein? Olha o meu dedo aqui, olha Como uma salsicha, hein? Vem pegar É Tocuna bonita, hein? Olha que camboja top Muito show, né galera? É um pedacinho da natureza em casa A galera às vezes não tem ideia do tamanho do meu aquário Fica do lado do aquário, Diogo Só um pedaço aí É grande o bicho Olha o trairão Coisa linda Ei, bicho bonito Aí galera Vou mostrar muita coisa, não? Mas olha aí como é que está top Lá a nossa caixa d'água Essa semana tem vídeo novo dela aí Bem detalhado para vocês Chega de mostrar, né Diogo? Senão perde a surpresa, né? É Tem que fazer uma... Mas está top demais, ó Suspensa aí, né? O negócio está fino Aí galera Vou estar utilizando Essa embalagem aqui Para estar transportando peixe, tá? Adesivo aí, ó Mundo Jumbo Quem lembra aí do Junior do Mundo Jumbo? Ele fez uma visita na minha casa E ele me presenteou com esse adesivo aí Eu fiz homenagem para ele Nosso Transfish é do Mundo Jumbo Um abraço aí para o Junior Da galera do Mundo Jumbo Bom galera Primeira coisa que eu vou fazer Aqui é encher de água, tá? A distância Daqui de casa Até no lugar que a gente vai É mais ou menos 5 a 10 minutos de carro Então não vou precisar utilizar A bombinha de oxigênio, tá? Que é no caso O compressor de arapilha Que fica aqui em cima do Transfish Então eu só vou colocar água Colocar o dourado aqui Tampar E a gente vai levar É... Para... Para a granja Beleza? Uma quantidade assim Já está boa de água Agora a gente vai pegar ele aqui, ó Coloquei um tronco ali Só para segurar as plantas Para facilitar o... Para facilitar o... Todo o esquema Calma, bicho Calma Aí galera A gente vai ter que passar ele aqui Para o isopor Porque eu não achei a tampa Do Transfish Tá? E senão vai molhar muito o carro E aí não vai dar certo Eu vou passar ele aqui Para o... Isopor Que vem tampa Show de bola Pronto Agora galera Vamos lá para a granja Agora Vamos exportar o bicho Aqui ó A molhadeira Vocês acham que é fácil? É não Vamos embora 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 aí galera chegamos aqui na granja vocês podem ver que o açude está até mais vazio isso aí é uma baita de uma tpa deve ter feito uma tpa aqui de uns quantos litros será que tirou de água uma tpa de uns 50 mil litros de água está 80 centímetros mais baixo do que o normal então muita água foi embora e muita água nova está entrando tem muito peixe aí não vai dar para a gente passar hoje a tela ou a rede aqui para mostrar que já está enchendo novamente mas é nesse reservatório aqui que a gente vai soltar o dourado beleza para quem não sabe o dourado é um peixe extremamente agressivo em aquário tá e até na natureza ele é bem territorial tá eu já esperava isso só que surgiu a oportunidade de trazer ele para cá então é melhor eu soltar ele aqui mesmo né e basicamente é isso né o dourado é o rei do rio conhecido como rei do rio é um peixe extremamente forte que cresce chega facilmente aos 10 15 quilos na natureza facilmente isso eu digo que ele ultrapassa até mais de 15 quilos e basicamente é isso aí olha aí quantos passos ele tem para ele nadar e aí galera o que vocês acham do empurrar o jogo assim ó ia ser muito bom em vai cair não em começa o processo de respirar um pouquinho a água começa o processo de respirar um pouquinho a água temperatura bem igual mesmo, se não tiver igual está bem próximo aí galera hora de soltar o bichinho Aí Samuel, soltando douradinho pra vocês aqui Já fizemos aí a aclimatação Agora só falta soltar Oi? Tá um beleza, tranquilo E aí galera, esse é o Samuel, que não conhece Vamos soltar aqui Eu não posso tomar uma dentada, porque se eu tomar uma dentada vai doer bastante A vida já estava ciente, teria que soltar ele Galera, se ele pular daqui pra fora, é dever cumprido, tá? Porque ele vai pra vida Eu vou tentar pegar pra mostrar pra vocês Falei disso, hein? Ai, 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 ai Tá bom Aí Diogo Diogo Cuidado com a cobra, hein? Aí galera, esse aí é o vídeo de hoje Diogo lá gravando o canal dele Segue lá o canal dele E é isso aí galera Soltamos aí o nosso dourado Estamos aí agora com dever cumprido, né? Missão cumprida E agora aí vamos tentar pegar ele no anzol É ou não é verdade? Quem gostou desse vídeo aí, deixa o like Ajuda bastante Comentário também é muito importante Beleza? Não pode deixar Oi? Beleza? Não pode deixar também de Entrar lá no nosso site www.brasiljumos.com.br Lá você encontra bombas, rações, filtros E muitos produtos baratos pro seu aquário Baratos mesmo Eu mesmo embalo e envio pra sua casa Tamo junto e Prato Jumos Galera Valeu!